E aí, quem é John Carlos? Qual é o teu nome, da onde tu veio, o que que tu faz? Eu sou o Lourenço, sou de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, sou agropecuarista e também tenho uma linguistaria. A linguistaria é Triângulo Gourmet. Triângulo? Triângulo Gourmet. Lá em Santa Maria? Lá em Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Legal. O que que tu entendeu aí? Vale a pena mexer com o Woodframe? O que que tu fala sobre o Woodframe? Nesses dois dias que nós tivemos de recurso, o professor Carlos mostrou que é possível construir uma casa de nós mesmos com muito menos recurso do que uma casa que é construída atualmente em muito menos tempo, há um quarto de tempo, um quinto de tempo. E ele tá aqui deslistificando o Woodframe, mostrando que é uma coisa que é possível todo mundo fazer e cada vez mais no Brasil, ele é pioneiro nisso, tá conseguindo mostrar pra nós e levar a frente o Woodframe. Tá legal, muito obrigado pelo depoimento. Repete aqui, o dia que é a linguistaria que é o interessante. Linguistaria Triângulo Gourmet, é uma linguistaria artesanal, carne bovina e carne suína. O selo sismo e linguiça produzida em Santa Maria pode ser vendida pra todo o Brasil e região. Onde ele fica lá em Santa Maria? A sede fica em... a fábrica nossa que fica em Santa Cruz, mas a sua própria distribuição é em Santa Maria. A gente já foi em 32 mensagens lá em Santa Maria e região da Santa Maria. Ah, legal. Tá bom, foi um prazer. Muito obrigado por vir aqui no curso. Pode contar com o nosso Playboodframe. Assim é bom, até lá.